Vocês estão sem dúvida alguma encapsulando e experienciando o tremendo influxo de luz de uma nova qualidade que vocês não experienciaram antes. Isto se dá, porque, meus queridos, vocês estão abrangendo mais e mais a consciência da luz de Cristo dentro de seus campos de energia e vocês estão ficando mais e mais conectados com sua essência divina e propósito. Mãe Maria